Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 de Laguna com Unisul Comunidade, falando hoje sobre o Sinapse da Inovação, que foi lançado na última quinta-feira e, claro, falando com a Pâmela sobre as questões do NUEMP. Agora, Pâmela, um nome bastante interessante que é o mote do Sinapse, que diz o seguinte, o programa de incentivo ao empreendedorismo que transforma ideias inovadoras geradas por estudantes, professores, pesquisadores e profissionais interessados. É um texto bastante motivador, que vocês vão ter um trabalho danado para botar em prática, até porque vocês também têm que captar projetos, captar ideias e é fundamental que as pessoas procurem vocês. Com certeza. Colocasse um ponto aí bem importante, essa questão de onde a gente está localizado, o próprio núcleo que pode dar suporte a esses estudantes, a comunidade em geral. Dentro do shopping ali da Unisul, a gente fica dentro da Agência de Inovação e Empreendedorismo, que é a AGTEC, no segundo piso ali do shopping, com a pessoa que tiver uma ideia, já tem um projeto também já fomentado, possui dúvidas, quer uma capacitação, enfim, procurem essa agência, procurem saber que existem órgãos fomentadores do empreendedorismo aqui em Tubarão e que ajudam a comunidade em geral, não só os alunos, a fomentar e a crescer esses negócios. Então, a gente vai ficar muito feliz de receber esse pessoal, de saber que tem gente interessada. Então, não se acanhem, não se procurem, entrem em contato com a gente, porque nós vamos ficar realmente muito satisfeitos em poder dar o suporte, em ajudar, seja em fazer um encaminhamento para a área jurídica mesmo da AGTEC, que pode ajudar essa empresa, área contábil, o próprio Sebrae também, que tem muitas capacitações e está sempre nos auxiliando ali na AGTEC, no NUEMP. Então, o Sebrae aqui de Tubarão é um grande parceiro, isso, perfeito, aqui da AGTEC. Agora, vamos exemplificar para quem está em casa nos acompanhando. Por exemplo, se você faz salgadinhos em casa para vender e aí precisa, por exemplo, uma empresa, alguém quer lhe contratar em uma grande quantidade, você atende a comunidade, atende ali, tem os seus trabalhos, mas você não está ainda com toda a regularização correta. Eu acho que o local certo é você procurar o NUEMP para você ter orientações, ter um encaminhamento e aí essa pessoa que trabalha com salgadinho, por exemplo, um exemplo fácil, ela pode procurar o NUEMP aqui na universidade e ter uma orientação jurídica e ser encaminhado para o local correto também. Sim, com certeza. Além desse exemplo que você colocou, até o jovem que tem uma, digamos, uma ideia, mas que não está nem no papel ainda, quer saber como, que tipo de ferramenta utilizar para colocar essa ideia no papel. Por exemplo, o Canvas, o plano de negócio em si, então a gente também pode dar um suporte, guiar ele nessa, orientá-lo para construir o seu Canvas, o seu plano de negócio e depois fazer os demais caminhos até a construção do negócio em si. Então, desde um projeto que já tenha CNPJ, digamos assim, uma empresa mesmo, até como uma ideia a gente pode também estar auxiliando esse jovem. E hoje também muitas dessas questões de inovação podem ser também colocadas como microempreendedor individual, que você também pode, num custo bem baixo de imposto, você também pode, se não me engano, 70 reais por mês no máximo, você paga de imposto para poder ter essa condição de ter um CNPJ e poder desenvolver e aí poder se beneficiar de vários recursos. Com certeza. Essa questão do MEI é muito importante a quem tiver interesse de abrir a empresa como MEI, procurar o SEBRAE, que o SEBRAE aqui em Tubarão, ele ajuda muito os microempreendedores a regularizar a sua situação. Então, o SEBRAE é o caminho certo, assim. Agora, fechando o assunto do SINAPSE, as pessoas, repito, que tiverem interesse, possam buscar esse contato com vocês, acesse o site, que é sinapseinovação.com.br, sinapseinovação.com.br, porque há muitas dúvidas. A comunidade externa precisa buscar esse contato com a universidade e já está à disposição. As pessoas estão de parabéns, pessoal da GTEC, pessoal do MEMP, para poder fomentar esse desenvolvimento econômico de Tubarão. Muito obrigada, Eduardo, pela oportunidade. A gente fica muito feliz de compartilhar esse lançamento que aconteceu semana passada aqui na Unisul. E é isso, gente. Acessem o site do SINAPSE, exponham a sua ideia, o seu projeto. Não se acanhem, também procurem a gente para a gente dar o suporte para vocês e a gente fomentar o empreendedorismo aqui em Tubarão. Bom, leve o nosso abraço ao pessoal do MEMP, pessoal da GTEC e as entidades parceiras também que estão fazendo... Sim, com certeza. Um grande trabalho como a JET, a CIT, a CRI e também a nossa GTEC. Certo, muito obrigada pela oportunidade. Nós conversamos com a Pamela Bressan aqui no nosso Unisul Comunidade. Lembrando, filmes e desenhos à sua disposição na nossa programação. Unisul Comunidade volta na próxima semana inédito aqui na Unisul TV. Um grande abraço, abraço à nossa equipe técnica, ao Silas, ao Ercílio, ao Fabrício e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado e até a próxima aqui na Unisul TV com Unisul Comunidade. Um grande abraço, abraço ao nosso canal.